Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Missa Charuto. Há muito tempo que eu tenho vontade de fazer um review de mais um charuto, ou de um novo charuto, da Rocky Patel. Foi o primeiro review que foi ao ar no YouTube, nem era no YouTube, eu fazia só no Facebook naquela época. Foi o Rocky Patel Decade. E agora, um mês atrás mais ou menos, eu vi um post do Luiz Arias no grupo do Missa Charuto, no WhatsApp. E a gente acabou conversando um pouquinho sobre o charuto e tudo, e era um charuto do Rocky Patel. E era um charuto que eu já tinha visto por aqui, nunca tinha fumado, e fui procurar saber um pouco mais e achei que seria uma ótima opção. E esse é o charuto, o blend que nós vamos fumar hoje e fazer o vídeo. É esse aqui, é o Rocky Patel 60. E eu vou fumá-lo em robusto. Ele é um robusto típico, é um box-pressed, isso talvez não seja tão típico assim, mas em termos de dimensões, ele é um robusto bem típico. 5,5 inches por 50. Ele tem um rapper, o onipresente, quando se fala do México, Sun and Dress, Binder e Filler são da Nicarágua. E tem uma característica muito importante nesse charuto. O charuto foi deixado descansando na fábrica da Rocky Patel por dois anos, já enrolado, antes de ser enviado para o mercado. Ele foi feito na fábrica da Rocky Patel, como eu falei, em Esteli, e foi lançado em 2021. E ele é um charuto nicaragüense. Bom, é impossível não começar falando, quando a gente for falar da aparência, é impossível não começar citando as bands do charuto. São bands muito legais, me parece que são quatro bands, duas vermelhas, uma branca e uma azul aqui no pé. Vocês já viram nas fotos, agora eu estou colocando aqui umas outras fotos da band, a gente praticamente não vê o rapper. E eu vou tirar as três bands de baixo, ou duas, eu não sei se essa aqui é uma só ou não. Parece que ela está debaixo, essa parte de baixo está debaixo, está sob a segunda band. E eu não sei se essa aqui não dá para perceber, parece que não. Parece que a parte azul e branca é uma só. Então vamos começar tirando essa parte de baixo para a gente sentir o cheiro, ver a aparência do rapper. Saiu fácil e realmente ela está por baixo e é uma só. Bom, óbvio que eu vou falar bastante das bandes, então eu vou deixar aqui e depois a gente vê numa foto. Eu não vou tirar a segunda, não vou deixar a segunda aqui, porque tem uma área suficiente. Um cheiro suave, que não é muito comum ao Rock Patel. E aqui, um cheiro claro de charuto, de tabaco envelhecido, aquele cheiro de um lugar mofado. Perfeito o cheiro. E aqui de fora, não. No máximo, no máximo, um chocolate muito leve e adocicado. Mas como ele é um box pressed, eu vou cortá-lo com o cortador em V, no sentido mais longo, né? Para evitar qualquer risco de danificar a cabeça do charuto. Tá aqui o resultado. Eu vou até, não agora, eu vou tirar uma, eu vou colocar a foto agora, mas vou tirá-la depois. Para quem não conhece o corte em V, ver, poder enxergar como que o corte em V funciona no charuto box presser. Um fluxo um pouco apertado, mas vamos lá, vamos ver. Um dia muito quente também, o ventilador está ligado, então atrapalha um pouco para acender. Vou tentar proteger, mas não protege. Tem que encostar a chama no charuto. E me desculpem também se tiver algum barulho, né, do ventilador. Às vezes as pessoas reclamam que tem um chiado. É o ventilador, mas não tem como evitar. Esses dias mais quentes é complicado. E também eu vou pedir, enquanto eu assento, que assinem o canal no Rumble e no YouTube. E deixe o seu like. O like ajuda muito a divulgar o canal. O fluxo está apertado. Mas os sabores já estão vindo e... É doce, terroso. O sabor de mofo, o sabor de... A gente chama de terra molhada e doce. Muito... E também chocolate. E o chocolate está vindo agora junto com o salgado. Terra molhada, chocolate, doce e salgado. O retrohale traz um pouco de madeira. Aquela acidez da madeira. Bom, eu não estou gostando do fluxo. O fluxo não está legal. Eu vou fazer um outro corte. Então eu vou mostrar, na verdade, a foto já do corte estrela. Os sabores estão muito legais. Estão numa combinação bacana. Mas está faltando intensidade nesses sabores. Não mudou muito. E perdeu a doçura nesse segundo draw. Segundo draw não. Depois que eu cortei, né? Esse é o quarto draw, mais ou menos. Bom, mas vamos lá. Vamos deixar ele queimar por enquanto. E vamos ver se ele vai continuar com aquela exuberância dos primeiros draws. Ou se vai abaixar. Porque abaixou bem. Eu perdi muito aqui do chocolate, do doce. Ficou só a terra agora no final. Mas vamos lá. Vamos deixar ele queimar. Vamos ver o que vai acontecer com o draw. Se vai precisar do perfect draw. Ou se ele vai se corrigir. Então, já já eu volto. Dez, quinze minutos que eu estou fumando. Está legal. A queima. A linha de queima está bacana. A cinza bem consistente. Uma cinza bem clara, até. Mas bem consistente. Eu quis dizer sólida. Em termos de sabor, é que realmente perdeu aquela exuberância. Aquela complexidade dos dois primeiros draws. Se perdeu. Foi progressivamente perdendo. Agora, o que eu estou sentindo. Eu não sinto mais o chocolate. Não sinto mais a doçura. Eu estou sentindo o sabor de tabaco envelhecido. Que vai do draw até o finish. Que é acompanhado de pimenta. Também. É uma pimenta legal. Uma pimenta baixa. Uma pimenta que aparece mais no finish. No retro rail, continua trazendo o sabor de madeira. Mas, infelizmente, não veio mais o sabor de chocolate. Que estava muito legal. Uma pena ter tiros. Quem sabe a gente vai ter. Isso vai voltar. Não sei. Ou foi apenas uma impressão que eu tive. Que se perdeu mais adiante. Mas foi uma impressão que durou uns dois ou três draws. Então, pode ter sido alguma coisa do charuto mesmo. Acredito que seja algo mais relacionado ao fundo. Do que só o meu paladar. E foi um pouco decepcionante. Não sei se transpareceu. Mas eu fiquei muito entusiasmado com os primeiros draws. Então, cortou um pouco. Mas, vamos fumá-lo e ver o que mais que vem pela frente. Esse blend foi lançado em quatro bitolas diferentes. Uma delas, o Hath Corona, é exclusivo do mercado europeu. Não chega aqui no mercado americano. As outras três bitolas são Robusto. Que é esse aqui, um Toro e uma outra que é chamada de Sixty. Que é o mesmo nome do charuto. Então, tem Rock Patel Sixty em Robusto, Toro e em Sixty. Se repete o termo Sixty no nome do blend e nessa bitola também. O nome da bitola é Sixty. E é, quando eu fui comprar esse charuto, tinha o Sixty lá também. E é o charuto mais feio que eu já vi. Ele é um charuto, acho que seis índices de comprimento, com ring gauge de 60, box presser. Ele é desproporcional, ele é achatado, ele é muito largo. É isso aqui, quando você pega nele. É muito, e eu acredito que seja, na mão ele é terrivelmente desconfortável de você segurar assim. Você segura ele de longe. Precisa que afastar os dedos. E na boca deve ser muito desconfortável também. Infelizmente, é as fábricas tendo que seguir a tendência do mercado, a necessidade, o pedido do mercado de charutos de ring gauge a maior. Mais fumo, mais valor para o dinheiro, para o preço pago e uma fumada maior. Felizmente, essa não é a única tendência que vem chegando no mercado. Tem também aquela tendência do fumante mais exigente, mais aberto para experimentações, para novos sabores, para o conhecimento, busca do conhecimento a respeito do charuto. Mas essa triste tendência dos 60 está aí e definitivamente veio para ficar. O double puff está ajudando bem a ter uma quantidade legal de fumaça. O bode dele é médio, quase full. Essa terra e esse sabor de fumo envelhecido são bem presentes e não tem agressividade nenhuma. Tem pimenta, mas não tem agressividade. Mas não tem aquela doçura mais, como eu disse, repetir não tem sentido. Bom, e o que é esse Sixty, que tem o nome do blend, que é o nome do blend, e uma bitola tem esse mesmo nome? Nesse caso, o Sixty, que é 60, é uma referência aos 60 anos do Rocky Patel. Esse charuto foi concebido para celebrar os 60 anos do proprietário da marca. E ele é um cara que eu já encontrei com ele em alguns eventos, ele está em vários eventos, ele vai em pequenos eventos em tabacarias, onde eu já o encontrei uma vez, e em grandes feiras, em grandes reuniões, ele também está lá, ele não faz distinção. Ele é um cara muito acessível, de uma conversa muito fácil, um cara muito simpático. E eu falo sobre a história deles no primeiro vídeo, e lá eu menciono que ele era um advogado em Los Angeles, que se tornou um fabricante de charutos. Então, para uma pessoa que era advogada e se tornou um vendedor de qualquer coisa, é um caminho natural. Eles usam a mesma ferramenta, que é a voz, a conversa, o poder de convencimento. E ele é um cara que faz isso muito bem, exerce essa propriedade de conversar com as pessoas de uma maneira muito agradável. Eu só espero que quando ele fizer 70 anos, ele não apareça com um charuto de Ringade 70. Porque aí eu acho que vai escapar um pouco de ser agradável. Já vai ser uma coisa muito chata de se fazer fumar um charuto de Ringade 70. Eu quero tirar a segunda band com vocês aqui. Eu acredito que não tenha o menor problema. Saiu fácil, levantou fácil, em relação ao wrapper também. Ótimo, sem problema nenhum. Outra exuberante band. Bom, vou aproveitar e falar rapidamente aqui dos sabores, que o que aconteceu foi o seguinte. O sabor de tabaco envelhecido praticamente desapareceu. Que é aquele sabor de algo mais úmido, de um mofo. Tem gente que chama de terra molhada. Eu prefiro chamar mais de um ambiente fechado e úmido. Esse desapareceu. E no lugar dele, o sabor de terra ficou um sabor de terra misturado junto com madeira oleosa. Então é um draw que vai com esses dois componentes e às vezes com pimenta. E é exatamente a mesma performance do draw que passa para o finish. O finish é longo, o body dele é alto, é um full body sem dúvida nenhuma. E não é agressivo. Tem isso tudo, tem esse grande peso da terra, da madeira, uma oleosidade bem marcante. Com pimenta, às vezes, agora nada, o último draw, eu não senti nada de pimenta. Mas não é agressivo. O fluxo é legal, olha, a oleosidade é impressionante. O fluxo é legal, a fumaça é legal, mas a puxada é apertada. Dá vontade de puxar mais, parece que não está vindo fumaça, mas está vindo fumaça. É do Box Press, é de alguma coisa que eu não estou sabendo explicar aqui para vocês. Mas é isso. Vamos continuar fumando já já, vem com mais história. Às vezes, insiste em sair pouca fumaça, mas os sabores estão presentes. Eu não vou usar o Perfect Draw para não correr o risco de estragar o que foi feito no charuto. Está legal. Não está perfeito, mas está muito legal. Parece que fazer blends, criar blends para celebrar batas é uma especialidade do Rock Patel. Em 2005, chegou no mercado o charuto Decade, que é comemorando 10 anos da criação da empresa. Cinco anos depois, em 2010, eles lançaram o Fifteen, que é 15, comemorando os 15 anos da empresa. No ano seguinte, foi lançado um charuto com um nome estranho. É um nome em algarismos romanos. É 226. Quer dizer, I, I, X, X, V, I. E essa 226 é a data de nascimento do Rock Patel. Fevereiro 26. 26 de fevereiro. E depois, no ano seguinte, em 2012, foi lançado o Fifteen, que comemorava os 50 anos do Rock Patel. Então, a gente vê que a celebração ali, os blends usados para celebrarem o Rock Patel, é uma demonstração de um culto ao nome Rock Patel, ao homem, ao proprietário da empresa. Eles usam isso para elevá-lo, para promovê-lo muito bem, tá? Se você visitar o website deles, você vai notar que lá tem uma quantidade enorme de blends. Eu contei, são 59 diferentes blends sendo oferecidos no portfólio da empresa. Isso sem contar os seconds, os overruns e as cigarrilhas. Então, é bem vasto o portfólio deles. Eu acredito que seja um número recorde para alguma empresa que detém apenas uma marca. Porque, por exemplo, a General Cigars tem inúmeras marcas. Deve passar de 60 diferentes blends. Mas o Rock Patel bate o recorde de empresa que detém apenas uma marca. E é claro que aí, contendo quase cinco dúzias de blends diferentes, tem uma variação enorme de qualidade, de resultado. E tem charutos para todos os bolsos e para todos os gostos também, né? Para todo mundo vai ter oportunidade de encontrar um charuto que pode lhe agradar. Isso também causa certos comentários a respeito do Rock Patel, tá? São comentários mais maldosos. Tem gente que diz que o Rock Patel é a nova gurka, por causa dessa variedade de blends infinitos, né? Entre aspas, blends diferentes. E que, na verdade, eles têm... Não, grande maldade. Usam o mesmo blend, o mesmo charuto com diferentes bands. É, eu acho isso... Eu não acredito nisso de forma nenhuma. Mas não deixa de... Isso é dito a respeito da gurka também, né? E, evidentemente, há semelhança entre as duas empresas. Mas isso não quer dizer que os charutos sejam ruins. Eu acho que o que você tem que fazer é experimentar alguns charutos de cada uma dessas empresas e descobrir se você encontra um que te atende. E aí você vai desfrutar do que é bom dessa empresa, né? Do que é bom para você. É uma... A opção sua de aceitar esses comentários que, eu repito, são maldosos. Ou então experimentar e tirar a sua própria conclusão. E lembre-se que tem, certamente, tem gente que não gosta nem um pouco daquela marca que você adora, né? Então, quem gosta de Rock Patel, quem gosta de Gurka, está certo e tem que fumar exatamente o que gosta. E não só se deixar levar pelos comentários. Mas fume com crítica, fume criteriosamente para descobrir se vale a pena, se tem coisa mais legal ou se é aquilo ali mesmo que você gosta e vai desfrutar disso também, tá? No website também, além de ter essa vasta gama, né? Lista de charutos, tem uma outra lista que me chamou muita atenção. Eu nunca tinha visto em nenhum website essa lista. Que é uma lista de revendedores de Rock Patel não autorizados. Eles têm também a lista dos autorizados. E tem exatamente 12 tabacarias listadas como não autorizadas. São pequenas tabacarias. Eu acho que eu não reconheci o nome de nenhuma. Provavelmente são muitas, são só online. Não sei exatamente como é essa lista de onde veio. Mas o que me chamou a atenção é que tem nessa lista uma loja com um enorme destaque na lista. Que é a loja de propriedade da Ashton Cigars. Ela é uma loja que eu acho que tem duas ou três filiais só, num determinado estado. Eu não vou mencionar o nome da loja, mas é de propriedade da Ashton Cigars. E ela é... Coloca todos os holofotes da página, são colocados nela como um revendedor não autorizado. Eu não entendi por que essa lista e muito menos porque toda essa ênfase numa determinada loja. Mas está lá presente, se vocês tiverem alguma curiosidade, visitem o website, porque é um website muito legal. Eu vou falar mais um pouco dele, vale a pena visitar o website da Valk Patel. Eu estou chegando no final do segundo terço. Quase no final, mais uma metade talvez. E a madeira superou a terra agora no draw. Agora, por exemplo, eu estou sentindo um pouco de pimenta. Pimenta, exatamente. Pimenta e a madeira é muito oleosa. A terra fica no fundo junto com uma reminiscência do sabor de fumo envelhecido. Mas também um pouco de sal. Ele está levemente salgado. Lá no início eu senti esse mesmo sal. Ele passa meio que no fundo também. Está mais rico um pouco do que esteve durante boa parte do primeiro e do segundo terços. Mas agora eu quero tirar a band e tirar a última band aqui. Vamos ver se vai ter problema. Acredito que não. Também descolou fácil. Perfeito. Bom, esse charuto, não sei se vocês lembram de como ele é... No início, com todas as bands nele, né? Ele é um charuto que veio vestido a caráter, né? Para celebrar, para participar da festa de 60 anos do Valk Patel. E as bands realmente são de um cuidado extremo. A primeira banda, eu vou colocar nas fotos à medida que eu vou falando aqui, é extremamente rica a primeira. Com cores fortes, com bastante detalhes escritos. Eu não consigo ler aqui a olho nu, né? Olho nu não, de óculos, né? Eu precisaria de ampliar com a câmera. Então eu não vou poder ler, falar o que está escrito. Mas vocês podem ver nos detalhes aí. E muito ornada, dourada, com relevo legal, papel legal. A segunda banda segue a mesma linha, as mesmas cores. O encaixe da primeira banda com a segunda banda também é muito legal. Você vê que ela é uma continuação da outra. Isso é muito bem pensado pela empresa. E a terceira banda também é muito legal. Ela tem o número 60 em azul, se remetendo ao elemento azul que tem na banda de cima. E essa parte mais clara, impressa em preto e branco, é uma imagem de folhas de tabaco na árvore. Provavelmente no campo. Também com a textura das folhas e tudo mais. E até estou imaginando aqui agora. Seria lógico se tivesse aqui o rosto do Rocky Patel, né? Eles não colocaram. E aqui está escrito até Esteli Nicarágua, se remetendo à origem do charuto. Um papel até mais grosso do que esse aqui, do que da banda pequena, das bandas pequenas. Mas é muito bonito, muito bem cuidado, muito elaborado. E é legal a gente falar também que no website da Rocky Patel há uma enorme quantidade de informações sobre a história da empresa, sobre a empresa atualmente, a linha de tempo, o grupo de pessoas que comandam a direção da empresa e um culto muito grande à pessoa do Rocky Patel. A sua trajetória profissional, o projeto dele, a missão dele na indústria de charutos, o que ele acredita, o que ele tenta fazer, o que ele faz. É muito bem explicado isso. E eles lançam mão de uma quantidade enorme de vídeos. Tem até uma sessão chamada de Rocky Patel Cinema. São vídeos sobre inúmeros blends, vídeos sobre a empresa, sobre fabricação e tudo. É muito legal. Como eu disse, vale a pena vocês visitarem o website. Outra coisa também, que para esse charuto especificamente, o Sixty, tem uma série de vídeos, se não me falha a memória, cinco, em que mostram algumas reuniões do Rocky Patel e os diretores da empresa, vamos chamar assim, discutindo o projeto gráfico, discutindo a estratégia de lançamento, de marketing, discutindo as embalagens, tanto as caixas de 20 unidades, acho que é de 20, eu não me lembro, mas as caixas para cada bitola de tamanho comum, de 20 unidades, e também discutindo o Humidor, que foi lançado para celebrar o Sixty. É um Humidor que foi produzido em quantidade limitada, e ele é uma grande caixa, na verdade. Ele não tem a hygrometer, não tem nada, não tem nenhum tipo de umidificação, nem nada não, mas é uma caixa que vem que me parece só em touros, com 100 touros, e uma tiragem, como eu disse, uma tiragem limitada. Então você pode ver que há realmente uma grande orquestração para promover o charuto, para promover a marca. E eles são, eu acredito que eles têm o seguinte pensamento, se a gente não acreditar e não falar que nós somos os melhores, quem que vai dizer isso? Então eles assumem essa postura agressiva, de autopromoção, que eu entendo como forçar um pouco a barra. Se autopromover é uma coisa que eu não acho legal. Tem gente que acha que isso é fundamental e é o grande segredo do sucesso. São opiniões e opções, pontos de vista diferentes. O The Rock Patel, para mim, é bem claro que eles optaram por esse tipo de marketing, esse tipo de discurso a respeito deles próprios, da própria empresa. Um outro dado muito importante também que a gente encontra no website é a configuração desse blend. Os fillers são formados, os fumos que estão no filler, são fumos envelhecidos por seis e por oito anos. São fumos da fazenda original do Rock Patel em Esteli, que deve ter sido adquirida, ou eles começaram a lidar com essa fazenda no início da empresa, lá em 2000 e alguma coisa. São fumos bem antigos, mas envelhecidos por esse período, de seis a oito anos. Não são necessariamente lá do início da empresa. E o blend é formado de 50% desses fumos. 50% dos fumos do blend são esses fumos de seis a oito anos. O wrapper é um wrapper San Andreas, como eu disse, que eles citam que é um wrapper raro. Não citam nenhum detalhe a respeito disso. E o binder, eu achei curioso, que eles também não divulgam qual é, é um binder secreto, segundo eles, é de um fumo mild da Nicarágua, que compõe bem dentro desse blend. E o mais legal, o que eu acho mais, não vou dizer oportuno, mas acho que não é oportuno a palavra certa, eu acho que o que demonstra um grande cuidado mesmo que a Rock Patel teve com esse blend é o fato do charuto ter sido envelhecido por dois anos depois de enrolado dentro da fábrica. Isso quer dizer que toda a mão de obra, todo o material usado, a impressão, a gráfica, o design gráfico, as caixas, ficaram parados, eles não tiveram retorno por dois anos. Isso significa um grande investimento da empresa no produto, esperando um retorno. e talvez justifique também toda essa divulgação mais agressiva e tudo mais, apesar dessa divulgação ser, esse tom de divulgação ser usado para qualquer um dos produtos, qualquer um dos blends da empresa. Os charutos da Rock Patel normalmente são feitos com fumos da Nicarágua e de Honduras. São os fumos que eles mais usam. E isso dá uma característica bem marcante para os blends, que é fazer desses blends, que eles sejam blends bem bold, bem pesados, bem cheios, sabores intensos, sabores profundos. E esse charuto agora está seguindo exatamente nessa direção. Ele é, de longe, o melhor Rock Patel que eu já fumei até hoje. Ele tem todo esse DNA, vamos chamar assim, dos charutos da empresa Rock Patel e apresentou um grande ganho que foi o fumo envelhecido, que não deu aspereza, não deu agressividade para o charuto, pelo contrário. Mesmo tendo essa presença tão forte dos sabores, ele tem uma certa suavidade ou não tem agressividade. Essa seria a melhor maneira de explicá-lo. Mas eu fiquei mais impactado pela apresentação do blend do que pelos sabores. E ele é um charuto que não tem um valor muito alto, o preço dele não é exagerado, é um preço bem razoável. E isso me faz pensar o seguinte, que ele acaba tendo um valor que não é compatível com o que é anunciado a respeito do charuto, pela empresa, na promoção do charuto. Charutos que trazem esse tipo de preparação, esse tamanho e empenho, são charutos mais caros. E são charutos que oferecem bem mais do que o Six e o Rock Patel. Eu acho que faltou, ele tem complexidade, mas não tem tanta complexidade assim. E faltaram nuances, faltou delicadeza, faltou talvez um equilíbrio entre essas, faltou a riqueza e um equilíbrio da riqueza. Ele é muito objetivo, ele é muito limitado, talvez, no aspecto de nuances. Não dá para dizer que são transições, mas ele tem modificações que vão acontecendo. Agora, por exemplo, ele já está esquentando um pouco, o último draw que eu dei, ele está um pouco quente. Deixa eu dar mais uma puxada aqui. Estou puxando bem suavemente para não esquentar mais ainda. E ele, agora a pimenta tomou conta do blend, é o que predomina. E o sabor de terra está vindo com o sabor de café, bem tostado, bem pesado, sem nenhuma nuance, sem nenhuma doçura. Ele está realmente muito, muito pesado nesse ponto. A oleosidade da madeira e a madeira desapareceram por completo. Está só nesse peso, esquentando um pouco já. Ele não está esponjoso, mas está se tornando um pouco mais pesado. Ainda de extra full body agora. E um pouco de strength que eu estou sentindo agora. Está certo? Ele certamente tem tabacos de alta qualidade, que repetem a alta qualidade que a empresa coloca na sua promoção e no seu marketing. Essa presença muito intensa de autopromoção e de valorizar-se de uma maneira muito eloquente. Então é isso que eu tinha para dizer sobre o charuto. Se é um charuto, se você gosta de charutos que queimam por bastante tempo, ele está fumando muito bem, com um draw também, mais uma chatice em mim em relação ao draw. Eu queria que ele fosse um pouco mais aberto, mas ele dá uma quantidade de fumaça que é mais do que suficiente para sentir os sabores e para ser uma fumada confortável. Mas não é aquela máquina de fumaça, que nem todo mundo gosta também. Então, mas se você gosta desses sabores mais pesados, sabores mais protuberantes, ele é uma grande pedida. Eu sugeriria fumá-lo depois de uma boa refeição, à noite, com uma bebida bem pesada, uma cerveja escura. Se você gosta de vinho, você vai saber qual vinho que tem essas características, um conhate, alguma coisa assim. Nada muito suave, nada para se fumar de manhã e tudo. Eu acho um pouco pesado para isso. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que experimentem, tenham a oportunidade de experimentar o Rock Patel 60 e tirem as suas próprias conclusões a respeito do Blender. Não deixem de assinar o canal, tanto no YouTube como no Rumble, e de deixar o like, que isso, como eu disse no início do vídeo, ajuda muito a promover o canal Mr. Charuto. E nesse período de incertezas no YouTube e de tentativas de consolidar no Rumble, o like de vocês é muito valioso. Então, até o próximo vídeo. Até lá. Fumem bem. Tchau.